Que animação contagiante, não é? Daqui a pouco eu encho o saco e me afogo nesse lago. Pedro, não tem os garotos. Eles também estão consangidos. Depois de tanto tempo, é como se eles estivessem te conhecendo agora. É, só que eu conheço esses dois aí muito bem. Intimamente. Já limpei muita bunda de cocô dos dois. Opa! Parece que o moleque tem dente. Ou será que é dentadura? Dentadura nada. Quem tem dentadura é você. Eu tenho dentadura? Eu tenho dentadura? Vem cá, tu já ouviu falar no filme Tubarão? Vem cá, dá uma sacada nas minhas mandíbulas. O que que tá dando o passe pra esse cara? Ele matou a mãe da gente. Como é que é? Pedro, você matou a nossa mãe sim. Foi um acidente! Tá? Sabe o que que é isso, moleque? Um acidente? Acidente é quando ninguém tem culpa do que aconteceu. Pedro, não fala assim. Ele é só um garoto. Isso é coisa da avó de vocês, né? Aquela bruxa velha. Não diga minha avó! Ela é bruxa, ela é velha e mentirosa. Encheu a cabeça de vocês de minhoca esse tempo todo. Só que vocês dois já estão na idade de entender isso. Ó, tá na hora de pensar pela cabeça de vocês. Caramba! Vê se cresce! Moleque! Pia! Pia! Desculpa! Te deu tanto dor pra conseguir esse encontro que eu tô aqui estragando tudo. O encontro que você queria mais que tudo nessa vida, lembra? Tá bom. Eu entendi. Não precisa falar mais nada, não. Vem cá. Vocês querem ir ao Maracanã? Pro estádio! Estádio de futebol é tudo igual. Quer saber? Leva a gente de volta pro hotel. Vamos! Olha só! Se teu irmão quiser ir pro estádio... A gente tá aqui pra passear, né? Que tal esfriar a cabeça? Excelente ideia! Esfriar a cabeça. Que tal um sorvete? Hã? Não, o Rodrigo tá resfriado. Tá bom. Eu vou comprar uma pipoca. Hã? Invocadinho, seu namorado, né? Eu namorada dele? Deus me livre! Você acha que eu vou namorar alguém mais invocado do que você? Eu acho! Eu posso chegar mais perto de vocês pra conversar ou vocês mordem? Hã? 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 Dá duas pipocas aí, por favor? Hã? Moço! Moço! Hã? Sal e não a manteiga? O quê? O senhor está se sentindo bem? Vem dessa porcaria aqui. De volta ao Titanic. Ué? Caramba. Como é que ela conseguiu domar essas ferinhas? Ah, e essa pipoca é pra hoje? Já deve dar mais cheio com o sorvete que ele ia comprar. Aqui, ó. Tá. Os meninos querem ter uma conversa com você. Ih, está com cara de cilada. Eles concordaram em ouvir o seu lado da história se você ouviu o lado deles também. Muito bem. Quer que comece?